Fala galera! Beleza? Jotair do Gê! Vamos lá galera! Vamos lá! Devise! Som of Home! Está em 4K, dessa vez rodando em PC rodando numa GTX 1080 Switch em 1 e 7 7700K a 5 GHz tá galera! Não sei se eu vou estar a 5 GHz mas vamos um breve gameplay aqui nesse cenário esse cenário aqui é um cenário bem pesado eu achei ele bem pesado e ai vamos ver no que dá né galera mais jogos assim né no Xbox precisamos de mais jogos assim cara olha é bonito é bonito mesmo detalhe esse jogo é um jogo de lançamento lançamento do aparelho é um jogo antigo mas bem bonito e bem pesado também e até hoje né nem no Xbox One X consegue rodar ele em 4K nativo e e e e e lembrando galera que pra você ver com a qualidade que está sendo rodado aqui tá? você ver com a qualidade que eu estou vendo aqui na tela porque ele está com um monitor ou uma TV 4K vamos lá vamos atir vamos no título do vídeo é mostrar a beleza do game mostrar no máximo que ele pode rodar precisamos de mais jogos assim no Xbox galera isso aqui é um jogo de lançamento cara porque não continuaram fazendo jogos nessa qualidade né é muito divertido esse jogo a única crítica que eu tenho nele é os NPCs os NPCs não são variados e você parece ficar lutando o tempo todo por mim mesmo no caso mas tirando isso esse jogo aqui é maravilhoso é isso bordão sonista ali né o bordão sonista ali ó o bordão sonista tá de maldade a cara do bordão sonista tchau bordão sonista o 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 apertei o contra-ataque toma frango o 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